Sei não Eu lavo, passo o pano E ainda reclama da minha função Eu não sei viver sem ela Sei não Ó, Luciana, tá surgindo agora O maior doceiro do Brasil Ou melhor, do bexiga, Luciana Aquela palmeirinha Ih, ela vai chorar de raiva Quem vai chorar é você se não arrumasse a cozinha Nem o viaduto quando caiu no marginal fez tanta bagunça Pelo amor de Deus Tem café aí? Não, eu tô fazendo, o café tá saindo fresquinho agora Saindo fresquinho Ô, Luciana, você tem que me dar um desconto, sabe por quê? Desde que a Doralice veio morar aqui em casa Não é que eu tô tentando a minha carta de alforria, Luciana E esses cajuzinhos que eu tô fazendo aqui Isso pode ser a minha liberdade, sabia? Fazendo esse pardeiro, Américo Hoje você reclama que a tia Doiana te trata como diarista É o seguinte, ela não me trata como diarista Porque diarista trabalha um dia só Dia, diarista Ela me trata como escravo mesmo Aqui, ó Fiz os cajuzinhos que você encomendou O que é isso? Pagamento, você acha que eu sou cama de bordel pra trabalhar a noite toda de graça, mora? Só quando eu chegar no hospital e a galera me pagar lá Tu pude ir lá, né? Hoje na festinha da Josiane, surpresa Na festa da Josiane, aquela fofoqueira Tá maluco? Aquela mulher fala da vida dos outros No aniversário dela tem que fazer duas festas Uma pra ela e outra pra língua dela Ó, e outra coisa Ela fica cantando aquela música do Aguinaldo e Timóteo O tempo inteiro na cabeça dos outros Desse jeito não dá não Pelo amor de Deus Eu não aguento essa parada não Só essa quantidade de cajuzinho Isso aqui não paga nenhum custo, Américo Tudo que a gente faz na vida tem que ter um retorno A gente tem dois filhos que só dá despesa Américo Você tem que fazer mais cajuzinhos pra valer a pena Eu já te falei isso Mas nessa casa é difícil, Luciana É um entra e sai atrás do outro Um fala, o outro entra, o outro sai Entre e sai Ai, entre e sai, entre e sai Adoro um entre e sai Onde que tá tendo entre e sai? Você não tá mais nessa idade não, tá? Eu sou igual o vinho Quanto mais velha eu fico Mais gostosa eu vou ficando Pra mim você é que nem refrigerante velho Sem gás e sem gosto Você que tá caindo pelas tabernas Daqui a pouco tá com o pé na cova, tá? E não tem café aqui nessa casa não? Não tem café, eu tô fazendo café E tá derramando água, eu tô fazendo café Outra coisa, vou te falar uma parada Eu tenho saúde perfeita pra viver até os 100 anos de idade Ah, saúde você pode até ter Agora dinheiro pra chegar até os 100 é que você não tem Não tem mesmo Vem cair essa bagunça aqui nessa cozinha, hein? De manhã assim cedo A gente acordar com essa zona Faz o favor de arrumar isso aqui Eu quero essa cozinha brilhando Igual as joias que eu vendo Nunca vi latão brilhar Oi gente Tudo bom? Eu lembro Opa, cajuzinho Não, nada disso Que isso, parece que nunca viram doce, gente Ah, gente, só não vem Entramos aqui dentro de casa, né, mãe Traste? É isso mesmo Isso aqui é pra festa de aniversário Da amiga da mamãe, tá certo? E outra coisa Bom dia, bom dia Bom dia, pai Tá Tem café? Tá ficando repetitivo isso, tá? Toda hora perguntando se tem café Tá vendo que eu tô fazendo café? Levanta os dois, me ajuda aqui Joga lá no quintal pra mim No lixo do quintal, tá bom? Ai, Américo, pelo amor de Deus Faz logo esse café que eu acordei estressada hoje, tá? Eu passo a noite amassando o cajuzinho E você que acorda estressada? Se em vez de amassar o cajuzinho Você tivesse amassado a Luciana Ela não tava agora arranhando as paredes Luciana Fica tranquila Que essa noite Eu vou cravar os quatro pés da cama no chão, tá? Ah, é? E eu vou enterrar vocês quatro pés Embaixo da terra Se vocês não me pagarem Pagar o quê? Pagar o quê? Foi com ela que eu peguei o dinheiro Pra comprar o material dos cajuzinhos Luciana, pelo amor de Deus Você não tinha alguém de Deus Pra poder pegar dinheiro, não? Eu ia pedir onde? No banco? Pra ter que pagar juros? Nada disso, Américo Só que com a Doralice Eu vou ter que pagar com a minha alma, né? Oh, meu Deus Meu boi, boizão Coisa linda de Dinda Que fase, hein, Nabote? Que fase Tô me preparando pro meu novo emprego, Américo Que seria qual? Serei o novo boizinho do bexiga Uhul É porque pateta tu já é o tempo inteiro, né? Bom, gente Eu vou embora Que eu tenho que me preparar Pra minha aula de caiaque Com o meu novo professor Ai, tia Eu sempre quis aprender a remar Ai, é ótimo Meu professor É uma beleza Com aquele remão Uma maravilha Um espetáculo Uma beleza de esporte Luciana Fica tranquila Que tem remo sobrando aqui, tá? Tem remo sobrando Esse barquinho aí Não sai do lugar Ai, não, meu Deus O que foi, Dinda? O que foi, Dinda? Oi, Dinda Meu Deus O que foi, Dinda? Mortos vivos Eu sou sensitiva Eu sinto os mortos Mas vem cá O dinheiro nessa casa Podia chegar do nada Igual esses dois chegam aí, né? Vem cá Eu tenho um lugar muito melhor Pra vocês irem Lá na pensão é apertado Tem dó Mas não tô falando da pensão, gente Eu tô falando de vocês irem pro céu Irem pro paraíso É mesmo Vocês não teão mais nesse plano Vocês desencarnaram Gente, alguém tem que avisar pra eles Eles não estão mais aqui Ai, meu Deus Que opção Isso aí é com você? Ah, comigo não Comigo também não Vamos comer? Então vamos comer Vamos comer Porque eu tô com fome Tem café? Vamos comer Tem café, tem café Tem café Tem café Senta aí, senta aí, tio Ah, obrigada Então, pai Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tá bem, filho Tá tudo bem Come aí, fica à vontade, tá? O que é isso? O que foi, seu Rodolfo? Você tá fantasiado de boi, meu filho? Tô É meu personagem Você não tinha outro personagem pra vestir, não, meu filho? Tinha, tinha um do patati patatá Só que o pessoal achava que eu tinha engolido os dois Deve ter ficado a cara do fofão, né? Ih, gente, ó Vamos embora, vamos embora Pega o cajuzinho aí, meu filho Pega o cajuzinho, filho Olha só, Américo Quando eu chegar em casa Eu não quero ver uma bagunça nessa cozinha, hein? Aproveita, passa o pano no chão Limpa as janelas Limpa aqueles banheiros Que tão uma porcaria E, ó, pelo amor de Deus Arruma logo outro cliente Porque senão tá perdido Tu entendeu? Só até a hora que você falou Olha só, Américo Depois eu se perdi todinho Ótimo Ah, e eu vou te tachar isso hoje Porque parece que tem um bandido aí Um ladrão, meu filho Tô até com medo de ser assaltada Tá com medo de quê? Você não tem dinheiro? Ah, que isso, Américo Ladrão é ladrão Eu tô com medo até de perder De ser roubada lá pela minha quentinha Minha marmita Não, não, não Pelo amor de Deus Na tua marmita Só quem mexe sou eu, Luciana Não esquece, Américo É Américo pra lá Américo pra cá É, ô, ô, Mimosa Por que que tu não senta? Porque eu não consigo, Américo Américo, mexendo no lixo Tô começando a ficar com pena de tu, hein, irmão Eu tô com pena dessas crianças Que você desanima Tio, aí, sujou as forminhas todinha no lixo Ai, ai, ai Nossa, isso tá mais fedido que a comida lá da pensão E agora, tio? Agora o jeito é fazer como a Bela Gil Bela Gil? É, substituir Mas, tio, se eu acho que eu vou oferecer churrasco de melancia No lugar dos cajuzinhos Não, não, não É que lá na cozinha tem uns copinhos assim de café, sabe, de plástico Podia substituir, colocar no lugar das forminhas Tio, essa é a ideia mais ridíloca que eu já ouvi na minha vida Mas quer saber? Vai ser essa que eu vou fazer Vamos lá agora Agora sim Eu vou procurar essa porra Pai, o senhor dormiu Ai, meu Deus, meu Deus O presidente roubou minha poupança Pai, o senhor tá muito atrasado O senhor tem que saber o que que tá acontecendo hoje em dia Mas eu quero saber o seguinte Quem foi que roubou o meu amendoim? Foi a dona Alice Eu vi, ela pegou tudo Eu não pude evitar Pegou todo o amendoim Américo O quê? Vai lá e cobra dela tudo Cobrar o quê? Ela que pagou o primeiro amendoim Ela não vai querer pagar de novo Olha aqui, Américo Aqui, pelo menos eu achei Achei, tá aqui os copinhos de café Pronto, substitui Essa é a ideia, hein Essa é a ideia Américo O que que você vai fazer? Você vir nesses copinhos Vai aparecer que é amostra grátis De exame de fezes Amostra grátis Amostra grátis De exame de fezes É Amostra grátis Américo O que que você vai fazer agora? Você vai servir nesses copinhos Parecendo exame de fezes? O que que tem, pai? Eu não me dou pro vencido, jamais Esse aqui é o meu sobrinho Que orgulho Mata um leão por dia O que eu queria mesmo, tia Era matar uma outra vaca Américo Mas sem amendoim não tem cajuzinho O que que você vai fazer agora? Vou fazer que nem a Bela Gil Vou substituir Vou procurar um negócio Que meu trabalho não pode ser interrompido Porque estava indo de vento em polpa Ah, claro Mais vento do que polpa Tá muito mais Pronto Achei Açúcar mascado Que maravilha É a mesma coisa que amendoim Ah, e o senhor Rodolfo é a mesma coisa que o Caio Castro Ah, que isso Que isso, Cris Não entendeu não ele Não, foi ironia Isso foi ironia Foi uma ironia, tá É uma ironia É o contrário É que o senhor é o açúcar mascado, entendeu? Ô, Cris, por que que você não senta? Eu não consigo, seu Astolfo Aqui, pessoal Chegou a hora da degustação Aqui, ó É o mesmo É que Será Será que lá na festa O pessoal vai perceber Que não são cajuzinho de verdade? Ô, se a vodka for servida antes É festa de criança, animal Pera, ô, Américo Então em vez de cajuzinho Você inventou outro nome Por exemplo Despacinho